Boa noite, pessoal. Boa noite, boa tarde, bom dia. Eu estou aqui agora... Boa noite para vocês aí. Eu estou agora nesse momento com o Eduardo e a Amanda Borges e eles entraram em contato comigo porque eles querem relatar algumas situações referentes a volts. E eu vou deixar, então, com a palavra o Eduardo e a Amanda. Por favor, contem a história de vocês. Boa noite, Chico. É o seguinte. Eu não sei nem por onde começar a contar toda a indignação que a gente vem passando. Não só a gente, como centenas de pessoas com essa empresa volts. Promessas em cima de promessas, mentiras em cima de mentiras. Sem dar uma definição de nada. Quando dá a mente que a moto era para chegar hoje, 16 de agosto. Depois de várias promessas de datas. Inclusive, eu estou com datas aqui que... E que horas são? São 8h33. Faltam 2h, 3h para acabar o dia e essa não vai chegar hoje. 20h33. São 20h33 do dia 16 de agosto de 2021. É isso? É. Essa moto era para chegar hoje pela última promessa que eles fizeram. Deixa eu contextualizar, Eduardo. Para que quem está nos assistindo possa entender melhor e vocês vão desabafar. O Eduardo e a Amanda, eles adquiriram uma EVS. E eu vou ler aqui de acordo com os documentos que eles me mandaram, tá gente? Tem documento aqui com comprovante de pagamento, confirmação da própria volts. E eles adquiriram uma EVS da cor Neptune, com duas baterias, no valor de 18.400 reais, pagos à vista. Pagamento à vista, no valor de 18.400 reais. E a confirmação no dia 11 de janeiro de 2021, às 14h31. E pelo que eu vi aqui no documento que vocês me mandaram, vocês me mandaram alguns documentos, estava prevista a entrega, entrega, não é nem o despacho do veículo, a entrega para o dia 16 de agosto de 2021. Ou seja, hoje, no dia que nós estamos gravando, essa moto já deveria ter chegado aí na sua residência. E vocês moram na região metropolitana do Recife. Sim. A gente mora a 10km do CD. 10. Pois bem, dito isso, vocês ainda tiveram o benefício do frete grátis. Não é isso? Vocês tiveram esse benefício. Tivemos esse benefício porque fizemos uma pré-compra no dia 10 de outubro. Sim, aquele valor, o valor de 250 reais, né? 10 meses e 6 dias hoje que nós fizemos a pré-compra e efetivamos a compra total no dia 9 de janeiro. Com promessa de entrega, promessa mentirosa, afirmação falsa e enganosa, de entrega do dia 15 de maio, 15 de março, a 15 de abril. E disseram que a moto seria entregue, a minha moto, no dia 10 de abril, a primeira data, 10 de abril. Que cai no sábado. Eu moro em condomínio e quem mora em condomínio sabe que tem regras. O tempo de carga e descarga dentro do condomínio de sábado é reduzido. E aí, na primeira semana de abril, eles mandam um e-mail pedindo mais 30 dias. Mas aí ninguém sabe se os 30 dias de atraso eram em cima do dia 10 de abril ou em cima da data do e-mail, que foi logo no comecinho de abril, entre o dia 3 e 6. Nem falaram se seriam úteis ou corridos. Úteis ou corridos. E aí, não chega. Depois promete para maio. E aí, não chega. Quando chega no dia 24 de maio, eles mandam um e-mail dizendo que as motos foram embarcadas. Mas não mostraram foto, não mostraram nada. Mas a questão é o seguinte. A questão é o seguinte. Como é que essas motos foram embarcadas em 24 de maio e a promessa de entrega dessas motos, as primeiras motos, era em dezembro de 2020? Na live de lançamento, na live de lançamento, disseram que as motos seriam entregues em dezembro de 2020. E como é que as motos foram embarcadas em 24 de maio de 2021? É essa a explicação que eu quero do senhor Renato. É essa a explicação que eu quero. Porque tem gente que fez da tripa coração para ocupar essa moto e está sofrendo. Ele está sofrendo. Foi o seu caso, não é isso? Não, eu vendi. Eu vendi a minha, mas sendo que eu devolvi o dinheiro para o rapaz, que eu não posso ficar sem moto. Eu não posso ficar sem moto. Então, eu devolvi o dinheiro, depois de ser motivo de chacota, porque tudo é uma pergunta. Cadê a moto? Não sei não. Quando eles quiserem entregar, agora... Então, teve constrangimento. Você passou por constrangimento. O constrangimento. O cara me pedindo... Uma porcentagem em cima do dinheiro que ele poderia estar trabalhando, que ele me pagou. Enfim, Chico, quando a gente começou a argumentar com eles sobre a demora da moto, foi quando eles começaram a trocar e-mail com o Eduardo. E, assim, eu sempre tentava responder por Eduardo para tentar formular melhor o e-mail para que o e-mail chegasse... Para que eles entendessem que a gente tem conhecimento de algumas coisas. E eles começaram a trocar e-mail com o Eduardo sobre o Uber Cash, que foi o que eu conversei com você previamente. Foi o benefício dado em compensação da moto ter atrasado. Isso, só que, assim, algumas pessoas aceitaram... Você cala a boca. Algumas pessoas aceitaram e, para algumas pessoas, está maravilhoso. Certo? Só que, para a nossa situação, para o emprego de Eduardo, isso não cabe. Eles ofereceram 250 reais? 200 reais de Uber Cash. E, a cada corrida dada, usada, ele teria que printar a corrida e mandar para a empresa para comprovar aquele valor usado. Então, se chegasse no total, eles iam averiguar se seria necessário dar mais Uber Cash ou não. Certo? Aí, a gente trocou o e-mail, vários e-mails trocados. Aí, foi quando mandaram o Eduardo fazer cotação em alguma locadora de moto para saber quanto ficaria por mês. Eduardo não tinha obrigação nenhuma. Eles, então, foram atrás de uma loja. A gente mora em Candeias. Eles arrumaram uma loja mais próxima no Espinheiro e cotaram um valor de 800 reais para Eduardo e o combustível ficaria por conta de Eduardo. Nos e-mails, tem prova dizendo que eles não custeariam o combustível de Eduardo. E Eduardo já tinha vendido 90% da moto dele ao rapaz. O rapaz já tinha dado 90% do dinheiro ao Eduardo. E Eduardo conversou com esse rapaz. mas ele tem um comércio pequeno de água. E ele fez, olha, Eduardo, eu alugo para você a moto por 600 reais. Esse valor já é incluso combustível e óleo. Eduardo lançou a contraproposta à Volts. A primeira coisa que a Volts perguntou, tem nota fiscal? O rapaz tem uma empresa pequena, ele não trabalha com nota fiscal, ele trabalha com recibos. Aí, a gente disse, não, a gente teria um recibo da empresa que estaria me alugando a moto, da pessoa que eu já praticamente vendi totalmente a moto. A Volts não aceita recibo, a Volts trabalha com nota fiscal. Então, assim, eles ficavam rebatendo, a gente falando de leis para ele, do Pódio de Defesa do Consumidor, eles rebatendo, dizendo que a Volts não trabalhava com com recibo, não trabalhava com nota fiscal, e que eles não tinham o que fazer. Ou seja, eles estavam fazendo um pouco o caso para a situação e era aquilo que eles tinham, que eles queriam, ou nada. Então, assim, não... Não houve um acordo da parte de vocês com a Volts. Eu sugeri, eu sugeri, eu disse, quando eles mandaram um e-mail dizendo que ia atrasar 30 dias, eu disse, me dê uma moto, esse protótipo, com uma EV1, enquanto a moto não chega, porque a intenção de comprar uma moto elétrica não é porque ela é bonitinha, não. Foi para sair do combustível, porque o valor que o combustível está, quem tem dinheiro está reclamando. E liso, feito eu. Então, não é porque a moto é bonitinha, não. Não é para fazer graça, não. É para economizar de verdade. Então, eu disse, eu aceito que eles quiserem me alugar uma moto. Eu aceito a moto. Agora, vocês vão me dar o voucher de combustível. E eu tenho gravado, eu tenho por e-mail aqui, dizendo que não vai dar. Eu não sei se você lembra que eu falei com você. Eu não sei se você lembra que eu falei com você, onde eles falam que eles ofereceram todo o suporte a Eduardo e o cliente não aceitou. Eu estou com um e-mail aqui que a Eduardo printou para mim, mandou, que a gente comentou sobre o CDC, o artigo 35 do CDC, e eles botaram assim, como informamos anteriormente, não existe a possibilidade de pagar um auxílio combustível além do aluguel da moto oferecida. ou seja, eles se defenderam dizendo que eles ofereceram isso a Eduardo onde esse e-mail prova que não. Esse e-mail prova que eles não iam custear. Porque, veja, eles ofereceriam para meu marido uma moto alugada com o combustível pago por eles e o óleo pago por eles. Quem é que não ia aceitar, Chico? Entendeu? Quem é que não ia aceitar? Então, assim, aí eles falaram isso e disseram assim, uma vez que o Uber não atende o caso do senhor, mais uma vez, sobre o CDC, este artigo faz referência ao produto adquirido e não à ajuda oferecida pela Volts. Eles estão achando o quê? Que é um favor que eles estão fazendo? É o mínimo, eles têm a obrigação de dar suporte ao consumidor. E não foi uma moto de 5 mil, foi uma moto de quase 20 mil reais. Então, assim, uma, imagine 10, 20 mil motos vendidas a dar mais esse valor. Eles, eles disseram que nenhuma empresa está fazendo o que eles... Outra coisa, eles botaram assim, este auxílio com a locomoção não é uma obrigatoriedade da empresa. Ainda assim, nos disponibilizamos a apresentar uma opção que ele atendesse. Como assim não é obrigação? É, Renato, considere que isso aí não seja... Falando para o Renato agora, Renato, se você está dizendo que isso aqui não é uma obrigação, a sua obrigação é me dar a moto. Que eu paguei a moto. Eu quero a moto. A sua obrigação é me dar a moto. Se você disse que ia me entregar a moto no dia 10 de abril, depois botaram mais 30 dias e tem e-mail aqui dizendo que as motos seriam entregues em junho. e as motos só foram embarcadas no dia 24 de maio de 2021. Como é que o senhor diz que vai entregar a moto em dezembro de 2020 sem sequer ter uma embarcada? Você embarcou as motos em 24 de maio. Então, a sua obrigação é me dar a moto. Eduardo, eu vou te fazer algumas perguntas aqui, Eduardo e Amanda. O que vocês desejam? De forma, eu entendi tudo, as pessoas que estão assistindo, inclusive advogados, juristas que quiserem comentar, entrar em contato comigo para que eu possa, quem quiser, da área jurídica, que queira entrar em contato com o Eduardo, a Amanda, para poder dar qualquer tipo de suporte, podem entrar em contato comigo. Os meus contatos estão aqui na descrição que eu vou passar. Existem juristas, existem defensores públicos que assistem o meu canal, advogados. Então, quem quiser colaborar, deixa aqui no comentário ou entre em contato comigo que eu faço a conexão com o Eduardo e a Amanda. O que vocês desejam? Agora, de forma objetiva, o que vocês desejam e exigem da Volt? É o seguinte, quando eu tive a ideia de entrar em contato com você, para desabafar isso aqui, a ideia é atingir o máximo de gente possível, porque eu estava num grupo do Telegram, que inclusive você estava lá, e eu falei algumas verdades, e lá tem um ditador, não estou escutando o nome, tem um ditador lá que ele me excluiu do grupo, como se o grupo fosse dele. É funcionário, colaborador da Volt? É, eles fazem isso com quem começa a falar muito, entendeu? Então, ele me excluiu porque eu falei as verdades e eles não querem escutar as verdades, eles só querem escutar as pessoas que convêm a Volt. Então, eu falei o modo de verdade, porque inclusive, quem está cancelando, quem está cancelando, eles estão pedindo um prazo de 15 dias úteis para devolver o dinheiro. Até para cancelar, 15 dias úteis é um mês. O Código de Defesa do Consumidor diz que se devolve o dinheiro de imediato. Eu acho que um prazo razoável para ser de imediato são cinco dias. Pede hoje, sexta-feira, eles têm que estar na conta. Então, eles trabalham com o dinheiro pelo menos, se eu pedir esse cancelamento, desde janeiro até aqui, estão trabalhando com o meu dinheiro, não me entregam a moto, e se eu pedir para cancelar, é 15 dias úteis. Eles estão devolvendo cinco reações de juros e não. 15 dias úteis. Me tiraram do grupo. Depois do telefonema que eu recebi sábado, às três horas, e cinquenta e sete minutos, num sábado, dizendo que não vai ser entregue a moto no dia 16, estão pedindo mais duas semanas. Como assim, duas semanas? É quanto que vai entregar? Qual é a data? De uma a duas semanas. Qual é a data? Eles nem estipularam data e nem fixaram a... Então, o que eu quero, o que eu quero, a minha intenção aqui, para a gente fechar, é acionar o Ministério Público, porque eles continuam vendendo motos, mas não entregam as minhas, a de quem comprou em janeiro. Eu comprei em janeiro essa moto. Quer dizer, fiz a pré-compra em outubro de 2020. 10 de outubro de 2020, eu fiz uma pré-compra. Executei a compra total, na sua totalidade, no dia 9 de janeiro, e não recebo. Mas os caras continuam vendendo moto. Quem continua em moto, ninguém tem nada contra. Agora, primeiro, entregue. Outra coisa é... Entragar do que comprou? Então, assim, é atingir muita gente, porque tem que ir no meu janeiro. Faz uma representação contra esses caras, pô. Vocês não querem o dinheiro de volta, vocês querem a moto, é isso? É a moto. Outra coisa, Chico, eles fazem isso, eles começam a... Tem uma, duas ou três pessoas que trabalham para ele, para o Renato, que às vezes eu acho que o Renato nem sabe de tudo que está acontecendo, ou sabe, e tal, a Volts, no caso, né? Porque o Renato é o CEO, mas no caso a Volts. Mas, assim, eles começam, eles estão ali, eles só não aparecem. Eles estão acompanhando todas as conversas, as besteiras que falam o tempo todo, todo dia, mas quando alguém começa a bater muito na ferida, cobrar muito, eles não chegam no seu privado e dizem, ó, não fala isso, evita falar isso, não aumenta. E não, eles vão lá simplesmente me excluem. Vocês estão falando do grupo do Telegram da Volts, não é isso? Sim. Excluíram primeiro o Eduardo e depois eu comecei a acompanhar o grupo, eu já estava no grupo, mas eu comecei a participar muitas vezes, e ele começou a falar por mim, usando o meu WhatsApp. Simplesmente me tiraram do grupo. Também. Agora eles colocaram silêncio de uma hora, porque cada pessoa só pode postar uma vez a cada hora, não é isso? Foi depois de terem me tirado. Entendeu? Então assim, eles primeiro me tiraram, tiraram o Eduardo, para depois me tirarem e aumentarem o tempo de conversa de cada um. Certo? Então assim, isso é um absurdo, porque a pós-venda nunca funciona. Nunca funciona. E não sabe, de uma hora para a outra funcionou para avisar que a moto não ia chegar. Porque colocaram... Vocês não conseguem falar com pós-venda? Não, ninguém nunca consegue falar com pós-venda, eles nunca sabem me dizer. Eles não sabem de nada. Eles nunca sabem passar informação. O que eu acho interessante é que é assim, quando as EV1 chegaram, fizeram live dela chegando no CD, fizeram live com as cores, foi aquele maior carnaval. Ótimo. Como o Eduardo falou, falaram em 24 de maio que as motos foram embarcadas. Só que só agora vieram falar que as motos chegaram, depois de não sei quanto tempo. fizeram a maior papagaiada. Foram no CD, tiraram foto, com o meio mundo de EVS, All Black. É isso que eu quero entender. Vocês viram que a All Black, gente, All Black é a cor toda preta. Então, já está aqui no Brasil a da cor preta. É isso? Eles falaram isso. Eles falaram que embarcaram todas. Que foram bulotes. Não, não só o Black, não só a cor. Certo? E quando a gente começou a questionar, as pessoas que compraram de outras coisas, começaram a questionar, cadê a Neptune? Cadê a laranja? Cada um começou a perguntar por sua cor. Eles disseram, ah, a gente só abriu um container. A gente só tem que acessar um container. Como assim? Não pode, aí, algumas pessoas falaram, poxa, vai lá, tira foto com o azul, tira foto com a laranja, manda pra gente, todo mundo muito empolgado. Eles falam o quê? Não, a gente não pode tirar foto no CD. A gente não pode tirar foto no CD. Só tem foto da, só tem foto com o Black. Aí alguém perguntou, mas rapaz, tira só uma foto lá e depois manda pra gente, só pra gente ver que chegou. Não, a gente não pode tirar. Então assim, por que quando as, 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 as escutas chegaram, eles fizeram uma coisa e agora com essas maiores eles não fazem? Aí, alguém perguntou, inclusive esse final de semana no grupo, porque, como eu te falei, recriaram o grupo, um outro grupo, onde não tem o único administrador, é, eu não lembro o nome agora, mas, não, os outros administradores que estavam nos outros grupos, no outro grupo, não estão como administradores nesses, ou seja, ninguém pode ser censurado. São proprietários, são pessoas que compram, consumidores. Isso, mas os funcionários também estão, só que eles não estão como administradores, ou seja, eles não podem censurar ninguém, eles não limitam o horário do grupo, o povo fala à vontade, reclama à vontade, ninguém tira ninguém, certo? E alguém questionou, fulano, chegaram todas? O rapaz respondeu, todas, mas, mas, as cores estão? Todas. Chegaram todas no CD? Todas estão lá, ou seja, ele começou a fazer afirmações, que todas estão lá, e por que não mostram? Entendeu esse, Chico? Então, assim, tem muita mentira, muita mentira. Foi o que a gente conversou, não custa nada a honestidade. Ó, pessoal, deu um problema grande, demorou, a gente meteu o pé pela mão, o prezo que a gente deu foi uma coisa que a gente achava que era, não foi, não custa nada, mas, sempre ficam pagando de espertos para cima da gente, falam uma coisa que não é, a gente vai cobrar, escuta fora, é excluído de grupo. Se liga para o pós-venda, eles não sabem de nada. Não sabem, não sabem. Aí viram mostrando stories no grupo da Voto Geral, no grupo da Voto Recife, fazendo propaganda da moto, sorrindo, hello voters, e não dá assistência a quem já comprou? Não entregam as motos, quer dizer, entregam... É o mínimo, a honestidade é o mínimo. Não entregam as motos EVS, sendo bem claro, as motos EVS, eu não quero saber, eu quero a minha moto. Deixa eu... Deixa eu... Pode falar. Deixa eu... É porque, assim, a gente vai fazer uma reclamação, aí sempre tem um colaborador que diz assim, tá insatisfeito? Cancela. É isso, é esse ponto que eu quero chegar. É exatamente esse ponto que eu quero chegar. Vocês já pensaram que vocês têm, basicamente, oito meses, não tô falando dos dez, porque os dois primeiros meses foram... Foi o valor de 250 reais, mas os outros oito meses, vocês pagaram 18 mil e 400 reais. Vocês já pensaram o quanto vocês perderam se esses 18 mil e 400 reais estivessem numa aplicação? Pois é. Vocês já refletiram? Vocês já refletiram? Já, já, já. Já poderia ter. Poderia estar... Vocês já refletiram que a Volts está aplicando o dinheiro de vocês em algum fundo e vocês perderam essa aplicação? Então, é um questionamento que eu tô fazendo aqui. Eu não tô acusando a Volts a nada. Eu só estou levantando um questionamento e uma hipótese. E aí, eu pergunto novamente a vocês. Vocês estão numa situação que vocês ficam um pouco sem saída, porque vocês querem o veículo, né? Mas vocês sabem que se vocês desistirem agora, vocês perdem, vocês vão perder dinheiro de certa forma, porque vocês perderam oito meses de aplicação e vocês ainda vão ficar 30 dias aguardando o estorno. Eu já li. Estorno, não. A devolução sem correção de juros. No mínimo. Eu já li. Eu já li. Esperando por mais tempo do que isso. É. Na realidade, sim. Se vocês olharem Amanda e Eduardo, se vocês forem no reclameaqui.com.br existem vários relatos disso aí. Mas olha só quantas situações. Eu estou falando agora para o público que está assistindo. Olha só a situação que o Eduardo e a Amanda estão. Eles perderam oito meses de aplicação com os 18.400 reais. Se eles pedirem e aí a Volts de forma muito, de uma forma muito estranha, afirma, bom, não quer, pede o dinheiro de volta. Só que se pedir o dinheiro de volta, se perdeu oito meses de aplicação. E eles perdem a possibilidade de ter o veículo que é o objetivo deles. E outra coisa, se eles pedirem a devolução agora, eles vão ter que esperar mais 30 dias. Ou seja, mais 30 dias de um dinheiro sem aplicação. Então, no total aí, se eles pedirem hoje, serão quase dez meses desse valor de 18.400 reais que se estivessem sido aplicados em fundos imobiliários, tesouro, iria estar pelo menos rendendo, pelo menos é rendendo um bom valor para vocês. E aí, eu pergunto a vocês, vocês querem a moto, vocês não querem o dinheiro de volta, vocês querem a moto, a EVS, é isso? O que mais preocupa, Chica, é porque assim, a gente quer muito a moto, tanto é que eu estava com planos de comprar a menorzinha. Sim, a gente acaba escutando tanta coisa em questão de autonomia da moto, vocês ainda vão ter essa surpresa. Isso, baterias, então assim, até assusta, porque se a gente só vem tendo decepção até agora, até assusta. Vocês ainda vão ter essa surpresa, porque vocês estão com desgaste sem receber a moto. Quando vocês receberem a moto, vocês vão ter a surpresa se a moto ainda alcança a autonomia, porque eu digo para vocês, eu tenho uma EV1 Sport e a minha faz 36 quilômetros com uma bateria, com duas, ela faz 60. e eles fizeram uma atualização, a minha ainda não foi atualizada, eles ainda não me mandaram nenhum tipo de resposta, eu fiz já o chamado, o primeiro chamado que eu fiz eu aguardei 21 dias e o outro chamado eu ainda estou aguardando, basicamente uma semana aqui que eu estou aguardando, o segundo chamado já. E a minha moto, mesmo se eu atualizar, ela não vai alcançar a autonomia prometida, que é de 180 quilômetros com duas baterias e 100 quilômetros com uma bateria, a minha EV1 Sport não vai alcançar isso, então tenham consciência de que há uma possibilidade, eu não estou afirmando que vai ocorrer, mas além de vocês, Eduardo e Amanda, terem esse desgaste, esse constrangimento que vocês estão passando no momento de, ainda, sem ter a moto fisicamente, aí, que vocês já pagaram desde janeiro, vocês ainda terão, talvez, há uma possibilidade de não terem a autonomia prometida da EVS. Eu estou dizendo que há possibilidade, eu não estou afirmando que isso vai acontecer. Agora, é lamentável e triste isso, porque eu torço para que a Volts dê muito certo, torço mesmo, de verdade, de verdade, porque eu não vou investir em uma empresa que isso é um investimento na empresa, na Volts, e querer que ela quebre no mês seguinte. Aí, era muita jumentice minha, burrice. Eu quero que ela dê certo. Se ela me entregar uma moto com essa autonomia que não cumpra o que, de fato, eles me venderam, eu moro, minha mãe mora ali do lado, eu moro perto também de Boa Viagem, quando esse é perto de 10 km de Boa Viagem, eu jogo a moto dentro do salão de festa deles, liga, meu irmão, resolve. Resolve. Quando me der isso funcionando, de fato, como é para funcionar, aí vocês me ligam. Aí, eu tenho pena das pessoas que moram em algum estado que não tem nem churrum. Como é que esse pessoal vai fazer? Feitar a Bahia como você. Como é que esse pessoal faz? Espera a boa vontade. Porque o pessoal daqui de Recife está sofrendo. está sofrendo. Quem mora em Cuiabá? Na Bahia? Como é que faz com esses caras? Como é que faz com esses caras? Então, enfim, eu resto todos os dias para que, pelo menos, a autonomia, ela chegue. Ela chegue. Porque, também, se não chegar, eu jogo lá no salão de festa de comemorar. Resolve aí, resolve aí, ver o que vocês fazem aí. Tá? Mas o objetivo do meu contato com você, mais uma vez, é... É isso. Eu quero entender por que vocês me procuraram. Porque, Eduardo, você fez parte de um grupo que, inclusive, me achincalhou. Um grupo lá do Telegram que me achincalhou, me criticou bastante, porque eu sempre fui muito severo com a Volts. Independente de eu ser patrocinado, e aqui, você vai ter meu apoio, assim como qualquer outro que esteja lá naquele grupo do Telegram, vocês, quem quiser, quem tiver, quem quiser o meu alcance aqui, vai ter o meu apoio, como eu estou fazendo apoio. Mas você fez parte de um grupo que me achincalhou, e que eu fazia críticas a Volts, eu fazia críticas a algumas pessoas que estão ali para defender a Volts, fingindo que são consumidores, mas não são. Eles estão ali dentro como pessoas da Volts, pessoas que ficam ali, calma, calma, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, mas na realidade, não, não está dando tudo certo. E esse mesmo grupo me achincalhou. Então, eu pergunto, por que você me procurou? O que eu posso te oferecer? O que você entendeu que eu podia te oferecer? Sendo que você viu que eu fui expulso do grupo injustamente, as pessoas me diziam, me chamavam de mentiroso, algumas pessoas diziam que eu estava criando problema, e na realidade, eu sempre trouxe a verdade para cá. Eu estava nesse grupo, eu nunca disse que você mentiu, eu fiquei chateado. Eu não estou dizendo que você disse, não, mas você via isso lá, não via? Eu via, eu via. Eu via isso, eu via. Eu até, depois que você saiu, não sabia que você tinha saído, você parece que mandou, foi um negócio que fizeram lá, enfim, eu fiquei também um pouco chateado, mas, eu ia na loja da Voltes hoje, da Domingos Ferreira, aqui de Boa Viagem, eu ia lá hoje, e hoje eu estava decidido a chamar no mínimo a polícia lá, porque no mínimo eu ia dar um trabalhozinho para algum funcionário ser conduzido à delegacia de polícia por afirmação falsa ou enganosa. Mas eu não vou. De certa forma, Chico. Aí eu não vou, aí eu disse, pô, eu vou procurar um youtuber que a gente possa abrir mais, falar para o Brasil todo, porque tem, como você disse, no grupo, tem pessoas ali que trabalham na Voltes que estão ali para passar pano, e tem algumas pessoas que brasileiras não sabem se defender nem de empresa de telefonia, nem de empresa de telefonia, porque a Voltes dizendo na cara da pessoa que é 15 dias para devolver o dinheiro, a Voltes faz o próprio código de defesa do consumidor dela. E a Brasil tem lei, né? A Voltes faz as próprias leis, ela passa por cima de tudo, mas ela não respeita. Aqui tem juiz, aqui no Brasil tem juiz, tem advogado, tem lei. Aqui não é um país sem lei, não. Aqui tem jurista, aqui tem defesa do público, aqui tem advogado, tem OAB, nós temos OAB. O problema é que tem lei. O negócio é as leis serem cumpridas, porque a Voltes faz as próprias leis. 15 dias para devolver o dinheiro, como é que é a Voltes? 15 dias, o código de defesa do consumidor não diz isso, não diz isso. O pessoal não sabe disso no grupo da Voltes. O pessoal não sabe disso no grupo da Voltes. O pior é que devolver o dinheiro sem sequer estar corrigido, corrigido. O código de defesa do consumidor diz que tem que estar corrigido, mas perdas e danos no seu artigo 35. E os caras não fazem. E o pessoal não sabe se defender. O pessoal não sabe se defender. Ou não querem. Ou não querem. Ou não querem. Dê o seu relato aí. De certa forma, você estava, por ser também patrocinado para a questão de divulgação, você conseguia ter uma visão mais além do que a de praticamente todo mundo que era um simples comprador. Então, assim, no início era meio que, poxa, não é possível que o cara está falando tudo isso. Não é possível que seja verdade. Então, assim, sempre vai ter uma pessoa ou outra que desconfiasse do que você estivesse falando. Entendeu? Só que, depois que você saiu, principalmente depois que você saiu, muita coisa começou a acontecer, os atrasos começaram a serem mais frequentes, as mentiras também muito maiores. Aí eu acho que deu uma abertura maior para as pessoas começarem a perceber a veracidade do que você falava. Entendeu? Tanto é que Eduardo, a primeira coisa que ele diz, rapaz, o pessoal criticou tanto Chico, mas o que ele falava, tudo o que ele disse, é batata. Então, assim, tudo o que você vinha falando é realmente o que vinha acontecendo. Então, assim, tem 100 pessoas no grupo, 90 pessoas não têm coragem de... Prefere cancelar e esperar um mês. Porque a gente leu isso. Sabe o que foi que um cara disse no grupo ontem? Que a gente já está esperando e vai fazer um ano, assim. Se for contar com outubro, vai fazer um ano. Ele disse assim, besteira, pô, vem de fora. Demora mesmo. meu filho, besteira. Um ano. Peraí, que besteira. Mas é porque tem pessoas lá, Amanda, desculpa te interromper. Tem pessoas que estão lá exatamente infiltradas ali para acalmar. e não são funcionários, entendeu? Ou podem ser até funcionários, mas eles estão ali exatamente para gerar essa falsa impressão de tranquilidade. Isso é estratégico, tá? Tem pessoas ali naquele grupo e eles ficam exatamente gerando isso. Não, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Mas vamos... Eu vou repetir. 18.400 reais aplicados por 10 meses, 8 meses, é um bom valor. Pode conversar com qualquer analista financeiro. E vocês perderam esse dinheiro. Não, não estou dizendo que vocês perderam o dinheiro dos 18.400, que vocês não perderam. Mas vocês perderam o dinheiro que poderia ter sido rendido, né? O dinheiro aplicado de rendimento. Não estou falando que vocês perderam os 18.400. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. da minha parte, vocês vão ter a publicação desse vídeo, vocês vão ter o alcance. Eu espero que vocês não peçam para tirar esse vídeo do ar. E se vocês pedirem, é o direito de vocês de pedir o vídeo para tirar do ar. Por quê? Pode ser que futuramente a VOLTS, ela entre em contato com vocês, faça um acordo e diga assim, pede para o youtuber tirar o vídeo do ar. Se vocês fizerem isso, é do direito de vocês. Mas saibam, se vocês pedirem para tirar esse vídeo do ar, vocês vão estar prejudicando pessoas futuras que têm que entender tudo o que passou. Primeiro, porque vocês não estão cometendo nenhum crime. A VOLTS, ela não pode exigir nada disso de vocês. É direito de vocês a livre expressão. Então, eu estou falando tudo isso porque eu sei que a VOLTS, ela vai tentar barganhar com vocês ou a devolução do dinheiro com correção ou a entrega da moto mais agilizada, contanto que vocês tirem este vídeo aqui do ar. Mas a importância do que vocês estão fazendo é que vocês estão tendo a coragem de abrir os olhos das pessoas. Se vocês me pedirem para tirar o vídeo, eu vou tirar. Eu vou tirar. Mas, tenham a coragem de mostrar que as empresas não estão acima da lei e que existe aqui no nosso país o Código de Defesa do Consumidor. O que vocês estão fazendo é abrir os olhos e abrir os olhos de futuros compradores a não adquirirem moto sem estar aqui no solo brasileiro e sem estar à pronta entrega. É só isso que eu estou afirmando. Quer comprar um EVS? Compre. Mas aguarde. Tenha certeza que a EVS está em solo nacional. Que tem para a pronta entrega. Para que você que está me assistindo não passe pela situação que a Amanda e o Eduardo estão passando. o Chico é o que muita gente tem feito. Eles estão cancelando para quando daqui a dois, três anos tiver moto aqui aí eles vão e compram. Entendeu? Tem muita gente falando isso muita gente cancelando é justamente por isso. Mas aí vai pagar o valor mais caro. Por exemplo hoje a mesma moto que vocês compraram por 18.400 ela está 20.500. Só que a Volkswagen está dando um ano para quem cancelar está dando um ano para vender a moto pelo mesmo valor que comprou. Entendi. Entendeu? Mas saibam disso, tá? Hoje a mesma moto que vocês compraram por 18.400 está a 20.500. E eu quero que ela arraba para 30.000 porque valoriza também a minha moto valoriza o meu dinheiro para que ela arraba para 30.000, 40.000. Então de certa forma para a Voltus é interessante que vocês cancelem. Exatamente. Mas eu venho dizendo isso o tempo todo. Eu disse, rapaz para a Voltus é mais vantajoso que a Puma Cancel. Eles estão vencendo eles querem vencer pelo concesso. Sendo que é o seguinte agora não tem mais data não para entregar a moto não, viu? Não tem mais data não. disseram, ó de uma a duas semanas aí. Só disseram Agora, essa de uma a duas semanas eu estou achando que vai ser de uma a dois meses. Não tem data. Não tem data não. Não tem data. A data é hoje. Então são 21 horas e 10 minutos. Tem até meia noite, né? Para chegar. Sendo que não entra, né? Aqui não entra. A menina da pós-venda quando ligou para o Eduardo no sábado falou que eles iam atualizar no sistema de cada um uma nova data. Mas depois de tantas mentiras depois de tantas datas não cumpridas a gente não sabe nem o que fazer mais. Não tem nem o que fazer mais. Eu acho que é isso, né? Eduardo e Amanda eu vou fazer uma orientação sendo leigo né? Mas entendedor de algumas leis. Eu não sou advogado mas eu estou orientado pelos meus advogados e entendo um pouco das leis. e meu respeito a todos os advogados do Brasil juristas né? AOAB do Brasil AOAB de Pernambuco e o que eu quero dizer a vocês é o seguinte sigam os seguintes procedimentos a partir de hoje tá? E eu com todo respeito aos advogados tá? A minha orientação é uma orientação básica Eduardo e Amanda mas sigam essas orientações que eu vou dar agora. Primeiro todos os documentos que vocês tiverem vocês são orientados a Amanda ela trabalha na área jurídica também né Amanda você tem seu trabalho envolvido com a área jurídica então guardem todos os documentos façam já que vocês tem todos os protocolos de pedido sugiro que vocês façam mais um mais um chamado no suporte agora assim que a gente terminar aqui façam mais um chamado no suporte da Volts alegando que vocês querem a motocicleta e que a moto não chegou hoje dia 16 de agosto de 2021 faça mais essa queixa com o número de protocolo em mãos vocês vão agora no reclameaqui.com.br vão colocar esse número de protocolo que assim que vocês gerarem agora vocês vão receber um e-mail automático com esse número de protocolo com esse número de protocolo gerem a reclamação no reclameaqui.com.br logo após isso ou amanhã provavelmente entrem em contato com o advogado de vocês imediatamente o advogado de vocês irá orientá-los a qual procedimento fazer muito provavelmente uma ação contra Volts tá então façam isso não deixem de fazer não há por que mais esperar porque vocês já estão há oito meses dez meses né porque vocês fizeram a pré-compra né então vocês já estão há dez meses aguardando essa motocicleta sem retorno e agora pior ainda porque vocês estavam aguardando de fato a motocicleta chegar eu lembro que a Volts tinha prometido o envio das motos em julho estamos em agosto 16 de agosto e agora vocês não receberam a motocicleta então minha orientação é essa façam o chamado agora no site da Volts peguem o número do protocolo façam o reclame aqui relatando de forma sucinta tudo que vocês passaram de forma bem sucinta e logo amanhã entre em contato com o advogado de vocês para que ele possa fazer ou uma notificação uma notificação extrajudicial ou a entrada com o processo porque na minha opinião vocês estão perdendo dinheiro 18.400 é muito dinheiro é mas aí é muito dinheiro e tem gente naquele grupo ali que tira isso por menos né porque graças a Deus a gente aqui é não passou a gente não passa perrengue porque a moto não chega a gente quer a moto mas dificuldade porque a moto não chegou de locomoção a gente não está passando graças a Deus graças a Deus mas eu quero que eu paguei claro é seu direito como consumidor tem gente tem gente no grupo lá que vendeu que pegou dinheiro emprestado e aqueles que se endividou né se endividou e tem gente no grupo lá tirando por menos isso é de uma falta de respeito de sensibilidade com o próximo terrível 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 então assim até fazer tudo aí que você pediu o orientor e vamos ver aguardar as cenas dos próximos dos próximos capítulos dessa novela aí e eu peço a vocês e eu peço a vocês dois não tem mais data não peçam não peçam não tirem esse vídeo do ar a Vultz vai exigir isso de vocês a Vultz ela vai ameaçar mas converse com o advogado de vocês e não peçam para tirar isso se vocês me pedirem eu vou tirar do ar mas se vocês pedirem é porque vocês realmente se sentiram acuados pela Vultz porque a Vultz não tem direito nenhum porque vocês não estão desqualificando a Vultz não estão fazendo nada não estão criando uma mentira tudo isso é verdade através de documentos e isso aqui vai ajudar com que mais pessoas saibam do modo desoperante da Vultz não importa se daqui a dois anos a Vultz já esteja estável mas para as pessoas verem e a própria Vultz aprender com seus erros e eu torço para isso eu torço para que ela dê certo porque eu não estou comprando uma moto para ela quebrar no mês seguinte não aí eu me lasco mesmo dinheiro eu quero que ela dê certo de verdade do fundo do meu coração eu quero que a Vultz dê certo agora ela não pode fazer o que quer passando por cima de qualquer de fazer consumidor não respeitando os clientes metendo em cima de mentira não é assim que funciona não é assim que funciona eu só quero o respeito da minha moto se ela me der o respeito e a minha moto olha fica todo mundo tranquilo aqui paz ela só vai me ver novamente se a moto der defeito no período da garantia se não der defeito meu amigo ela nunca mais me vê porque eu ia comprar uma EV1 uma EV1 esporte para ela já não vou comprar mais vou comprar da Shinerai que cozinha bonita as cutesinhas da Shinerai vou comprar dela mas não compro nada da Vultz mas a não ser que realmente daqui a três anos quatro anos ela perde todos os apoios eu torço por isso aí pode ser outra história mas agora nesse momento até o próximo ano eu não compro mais nada viu meu irmão obrigado aí mais uma vez pelo espaço o objetivo é realmente atingir muita gente atingir muita gente para a gente ganhar força e tomar outro rumo na pressão que tem que ser dada da Vultz para ela cumprir o espaço isso foi o que eu disse a Eduardo eles precisam levar esse susto eles precisam levar e assim é como você falou a intenção desse vídeo a intenção da gente lhe procurar por você já estar quando você esteve no grupo que a Eduardo acompanhava você é o que você já falava antes a gente só pensou em você a gente só pensou em você para lhe procurar para divulgar isso e vocês podem encostar comigo para que outras pessoas vejam porque até então está tudo sendo muito abafado e você está ajudando pode ter certeza que com esse vídeo aqui vocês vão estar ajudando a milhares de pessoas a ficarem atentas a intenção foi essa a intenção foi essa ajudar ajudar e ao mesmo tempo pressionar tomar outros rumos para que as motos de fato sejam entregues porque agora não tem data mas não vem não tem data mais não tem data a moto não tem data para ser entregue não tem é complicado mas por uma vez obrigado obrigado Amanda e Eduardo muito obrigado a vocês tá bom eu estou aqui à disposição de vocês quando vocês precisarem e se tiver mais alguém proprietário de EVS de EV1 que queira fazer qualquer tipo de queixa relato assim como a Amanda e o Eduardo Borges fizeram entre em contato comigo tá aqui na descrição tem todos os meus contatos tem o meu whatsapp o meu e-mail é falicom arroba chicosepulveda.com.br o meu whatsapp é o 719 919 919 919 90 2805 pode entrar em contato comigo que a mesma coisa que eu estou fazendo aqui pelo Eduardo e pela Amanda eu farei por você também Eduardo, Amanda, muito obrigado eu espero que tudo se resolva entre em contato com o advogado de vocês esse o advogado é que vai fazer a melhor orientação possível para que vocês tenham sucesso e eu tenho certeza que a Volts vai resolver isso da melhor forma entregando a moto que vocês já pagaram em janeiro de 2021 Obrigado Sucesso aí Obrigado